Campeão, vencedor, Deus das asas faz teu voo Amém 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 O time já comemorava antes mesmo de entrar em campo. Mas o técnico, bem esse, se concentrava quietinho no banco, à beira do gramado. Sempre fica assim antes do jogo, sempre pensando, pensativo, né? Tem que estar se preparando e focando na partida, né? O time entrou em campo confiante, certo da vitória. E talvez por isso mesmo, a defesa se perdeu. E o Itaperuna abriu o placar aos nove minutos neste lance de Juninho. O cabofriense reagiu e empatou aos 28, com o gol de Alexandre Calama. E não parou mais. Segundo de Diego Salles, aos 37. Terceiro, já no segundo tempo, de Capixaba, nesta cobrança de pênalti. E Dio, aos 24, fechou o placar. Festa no estádio. Acabou! É campeão! Acabou! 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 É campeão! É campeão! Acabou! É o bolo, porra! Porra! Porra, fortinho! É o moleque! Obrigado! Obrigado, Flavio! Obrigado, Arthur! Obrigado, Flavio! Obrigado, Flavio! Obrigado, Flavio! Obrigado! Obrigado, cara! Obrigado, Flavio! Chora, chora, chora! Que Deus é fiel, moleque! Então, segura aí, filme um cago! Vamos sair, vamos estar filmando! Você merece, cara! Segura que eu vou pegar ele! Tá filmando, tá filmando! Aplauda aqui! Aplauda aqui! Aplauda aqui, galera! Posso te pegar na cacunda! Posso te pegar na cacunda! Caramba! Caramba! Campeão! Campeão! É! É! Campeão! É! Campeão! É! Campeão! É! Campeão! Campeão! Aplausos! Aplausos! Cara! O que foi passado pra gente, que era retornar a primeira, nós conseguimos! Foi uma família, esse grupo foi uma família, por isso a gente foi campeão e nós Nas asas, faz teu voo, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbar-te ver, te manda o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas.